Um motorista de aplicativo é suspeito de matar afacadas as duas filhas de 4 e 8 anos de idade e depois até a fogo no carro com elas dentro. Segundo o delegado, os avós das crianças chegaram a mostrar uma ligação gravada em que o homem disse que iria matá-las para se vingar de uma suposta traição da esposa. O caso aconteceu em Goiás na segunda-feira, quando Ramon de Souza Pereira acabou fugindo para uma região de mata e foi capturada na terça-feira. Segundo a polícia, na gravação da ligação com o pai das crianças, foi possível ouvir as meninas implorando para que ele não as matasse. Ainda segundo a polícia, o pai ficou transtornado ao saber de uma suposta traição da esposa com o pastor da Assembleia de Deus, igreja que eles frequentavam. E aí, transtornado, foi buscar as crianças da escola e acabou cometendo esse crime.